O governo federal conta com dificuldades de aproximidade com a presidência da Câmara dos Deputados. É o que diz José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve, muito boa noite! Olha, o governo nunca teve uma base sólida no Congresso Nacional. Isto é a realidade. É por isso que ele depende do centro, o famoso centrão. E quem lidera esse centro? O presidente da Câmara, Arthur Lira. E é por isso que o presidente Lula está sempre ali, lidando com Arthur Lira. Mas está acontecendo nessa relação uma dificuldade muito grande. O ministro Alexandre Padilha é que faria este meio de campo. Só que o presidente da Câmara tomou uma aversão do ministro Alexandre Padilha. Já tentou encaminhar ali uma possibilidade de fazer todos os acordos com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Mas não está dando certo, porque Lula quer que o Padilha participe das negociações. E aí o presidente da Câmara decidiu dividir as responsabilidades. Alguns assuntos mais pesados, ele lida com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E outros ele aceita, Alexandre Padilha. Mas ele já confessou a líderes. Eu não tolero esse sujeito. Isso significa o seguinte, Lira tem dificuldades com o governo. Algumas, ele distribui as benesses recebidas do Palácio do Planalto. E aí cobram dele e ele fica sem saber o que fazer. Esta raiva aparente do Alexandre Padilha esconde, na verdade, uma dificuldade com o presidente Lula. Mas ele não pode brigar diretamente com o presidente Lula. E Alexandre Padilha é o antiparo. De Brasília, José Maria Trindade.